O que é o solo, carne? Olha pra copa da carcinha Ele vem, tu bora Comer de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá bom é Só copa um e as vodka de sabor E as perversas de primeiro e chapéu Aí o pão, o sozão, o sulfio e o gretão E elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai no caldo, o solzão, o sulfio e o gretão E elas na carroceria Pelo da Rai Luz Ela movimenta no pit do Tuts, Tuts Vidro e baçada na roção da fideira Pelo pão, corante, eu pego a noela Pelo pão, corante Pelo da Rai Luz Ela movimenta no pit do Tuts, Tuts Vidro e baçada na roção da fideira Pelo pão, corante, eu pego a noela Pelo da Rai Luz Pelo da Rai Luz Do Solzão, quem sofreu e pretão Elas na carroceria, bate a bola no chão Rai Lutão, do Solzão, do Solzão Filme e pretão, elas na carroceria E tudo é Rai Lutz, ela movimentada O titio do Tuts, Tuts, de vidro e vassana Ela é no céu da filéria, no qual corante Eu pego a noela, no qual corante Rai Lutão, do Solzão, do Solzão Ela movimentada, no titio do Tuts, de vidro e vassana Ela é no céu da filéria, no qual corante Eu pego a noela, no qual corante Rai Lutão, do Solzão, do Solzão E tudo é Rai Lutão, do Solzão E tudo é Rai Lutão E tudo é Rai Lutão E tudo é Rai Lutão É Rai Lutão